Oi, eu sou a Paula Letícia e no vídeo de hoje a gente vai montar a nossa família no The Sims, gente. Pois é, vocês viram lá no Instagram que eu comprei o The Sims, é um sonho assim de consumo, porque desde novinha eu sempre fui louca pra jogar The Sims, mas na época eu não tinha all money. Mas, graças a Deus, teve uma promoção, o The Sims estava a posição 9,90 e eu consegui pegar o The Sims nessa promoção. E hoje nós vamos começar o jogo The Sims e eu resolvi gravar pra vocês, montar uma família com vocês. Então hoje vamos montar a nossa família, vamos lá? Então, gente, nessa parte aqui a gente vai responder um questionário pra poder colocar a personalidade dela. Eu quero que ela seja idosa e que o ar seja onde o coração está, com toda certeza. Nenhuma aí do supermercado está comprata sem comprar ingredientes crus, refeições de micro-ondas ou um arranjo floral? Hum, acho que eu vou no arranjo floral. Ah, é, vamos no arranjo floral. Hum, o que define o sucesso? Ter muitos amigos, ter muito dinheiro, melhorar o mundo. Vamos em melhorar o mundo, né? Óbvio. Eu vejo computadores como um meio para o fim, uma ferramenta para dominar o mundo, uma fonte de conhecimento limitado. O grande jogo é hoje à noite. O que eu faço? Eu lidero a equipe, eu vou ao bar ou não me interessa por esportes? Hum, não me interessa por esportes. Ela não vai ser esportiva. A melhor comida é cultivada pessoalmente, fisgada com anzol, preparada por um chefe. Ah, acho legal cultivar a própria comida. Alguém faz uma piada a meu respeito. Como eu reajo? Eu grito com eles. Eu rio e brinco junto. Eu me sinto humilhada. Vamos botar assim. Sai para comprar roupas e acabei de voltar. Vou escrever sobre eles no meu blog, vou guardar com todo cuidado. Ou horas de exibilas. Hora de exibilas, ela é nova. Vamos usar para que deixar para depois. Tem convidados chegando como devem me preparar. Limpar tudo, preparar um monte de comida, fazer uma lista incrível de comida. Comida, né? Vamos fisgar as pessoas pela barriga. Vamos preparar uma comida. Encontrei sanduíche, mas não sei quem é o dono. Eu como, eu guardo, eu deixo para lá. Eu deixo para lá, gente. Não sei quem é o dono, não sei o que tem dentro desse sanduíche. Não vou comer, não. Eu, hein? Tá louco? O que é que vem agora? Então, formou personalidade, gente. Só que veio um vovô. E a gente não quer um vovô, a gente quer uma vovó. Então, acho que tem como mudar o sexo aqui. Deixa eu procurar, porque a primeira vez jogando aqui, a gente não sabe onde está. Vamos procurar aqui onde que é, né? Vamos ver se a gente acha. Entrei nas roupas. Aí, a personalidade do sim não é aí, não é aí, menina. Não é aqui, eu coloquei sem queremos. Meu mouse está ruim, gente. Curta aí, compartilha, tá? Achei. É aqui, é aqui. Curta e compartilha para a gente comprar um mouse novo. Achamos. É aqui, ó. Vamos mudar. E virou a vovó. Agora sim. Vamos escolher a voz dela. E vamos colocar, eu quero que ela tenha uma voz bem assim, bem bonita, bem de canto mesmo. Então, eu quero que ela tenha a voz de um passarinho. Olha que linda a voz da vovó, gostei. Olha, gente. Tem várias opções, né? Mas eu quero que ela tenha essa voz docinha assim. O andar dela, vamos escolher andar. O andar pomposo, olha que bonitinho. Ah, isso eu não gostei não. Ah, andar feminino. Andar duro, não. Nada vai com a nossa vovó. Esse andar, não. Ah, saltitante. Isso, ela vai ter uma andar saltitante. Gente, aqui tá tudo ok, aprendi rápido, legal, alegre e... Essa é a minha história, né? Quem ela é, que legal. Vamos dar um nome, gente. O nome dela vai ser vovó. Vai ser vovó Lalete. Isso mesmo, gente. Vamos criar a família Lalete. Ela é a vovó Lalete. Que linda. Agora a gente precisa o quê? Mudar essa roupa, porque essas roupas não estão legais, não. Não gostei dessas roupas, não tem nada a ver com a personalidade da vovó Lalete. Agora vamos mudar esse jogo. Vamos mudar as roupas aqui agora. Bom, eu não faço a mínima ideia de qual que eu vou colocar o cabelo dela. Eu tô em dúvida se eu coloco um rosa ou se eu coloco um verde, gente. Tem tanta cor legal aqui. Na dúvida. Hum, o verde não combinou tanto com a vovó, não. Achei que não ficou legal, tá vendo? Marcou muitas linhas de expressões dela. O azul também, não, não. O rosa. Acho que o rosa, ó, deu até uma corzinha. Esse vermelho aqui tá bacana. Vamos no rosa. Acho que o rosa vai ficar a cara da vovó Lalete. Agora vamos ver os penteados. Temos bastantes opções. Mas eu quero que seja uma coisa bem moderna. Bem legal, bem assim. É model pra vovó. Tem várias opções. Será que esse curtinho vai ficar legal aí, gente? Travou, peraí. É, esse eu não gostei não. Não foi esse que eu escolhi. Vamos ver esse aqui. Não, não. Não gostei não, não. Não, 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 gente. Nada tá combinando com a vovó. Também não, não. Ai, eu gostei desse. Esse achei bem bacana. Vamos ver esse aqui. Não, gente. Aqui é uma coisa, quando a gente clica, fica outra. Ah, esse é legal. É legal, mas não combina muito com a vovó. Tá vendo? Não tá valorizando tanto o rosto dela. Ah, esse é radical, mas também não tá valorizando ela. É. Eu tô gostando daquele curtinho. Acho que esse curtinho tem tudo a ver. Esse acho que tem tudo a ver. Acho que deixou com um ar bem bacana. Agora vamos fazer alguns ajustes no rosto dela. Vamos mudar a tonalidade do olho da vovó. E vamos botar um... Primeiro vamos ajustar o formato, né? Aqui acho que vamos aproveitar ver o formato. Eu quero é que ela tenha um olho mais amendoado. E... Vamos botar verde. Vamos fazer o olho da vovó verde ou rosa. O que vocês acham? Ai, combinou com o cabelo. Gostei, gostei. Gostei desse aqui. Vamos mexer agora no... Nariz ou na boca? Nariz. Boca. É, quando clica aqui em cima é a boca. Então, vamos trocar aqui. Isso, 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 isso. Vamos ver a opção de boca. Agora vamos mudar a maquiagem, né? Vamos colocar uma maquiagem aí mais punk rock. Que a nossa vovó, ela tem esse estilo mais punkzinho. Pra combinar com esse cabelo, com esse olho que tá fantástico. Ih, gente, tem vários batons. Ó, tem até batom da MAC aqui. Super conhecido essa marca. Eu nunca usei, não sei se é bom. Mas temos aqui também batonzinho de MAC. E olha, não estou gostando muito dessas tonalidades, não. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos catucar e escolher alguma coisa. Eu vou dar até uma acelerada aqui nessa parte. Pra gente não enrolar muito. O que eu quero é que essa boneca fique pronta pra hoje, não é mesmo? Olha, eu gostei desse olho, desse delineadinho. E acho que falta agora um batonzinho, né? Pra dar uma vida. Esse vermelho tá bonito, mas tá muito forte. Ai, acho que esse rosa ficou tudo. Bom, gente, eu vou ficar com esse batonzinho rosa mesmo. E agora vamos ver o lookinho, né? Vamos ver umas roupinhas aqui pra ela. Umas roupas que combina com esse cabelo bem moderninho, gente. Tá tudo esse cabelo nela. A vovó Lalete tá um arraso. E aí, vamos ver uma de corpo inteiro? Pra ver se fica mais fácil. Se a gente acha já alguma coisa bacana assim pro corpo inteiro. Pra gente não ter que ficar procurando, né? As opções que eu tô vendo logo aqui de cara. Eu não tô gostando de nenhuma, não. Acho que nenhuma aqui tá com carinha da vovó Lalete. Ah, essa tá legal. Mas não tá muito, né? Com a carinha dela. Eu não sei. Não gostei. Não achei bacana. Vamos ver outras opções. Ah, combina, combina. Mas não é ainda aquela que dá o... Ah, é essa, sabe? Quando a gente tá... É, quando a gente tá... A roupa fala... Ah, não é essa. Não. Não tá ainda tão, tão, né? Tão vovó Lalete. Não. Então vamos ter que procurar um por um mesmo, gente. Eu adoro The Sims. Mas confesso que essa parte de escolher roupa me cansa, gente. Eu não sou fã de ficar escolhendo roupa, não. Ó, adorei essa jaqueta. Mas acho que não ficou muito legal, não. Não sei. Só tem essa opção de cor. Não. Vamos ver outras. Vamos ver outras. Talvez essa com rosa. Ficou uma gracinha. Hum... Gente, me ajuda. Qual roupa que você escolheu? Porque é muita roupa, gente. Que loucura. Ainda bem que dá pra colocar, né? Uma pra cada ocasião. A gente tá escolhendo só a principal, né? Só a primeira. Ainda tem outras pra escolher. Ah, eu acho que camiseta ficaria legal. Gostei dessa camiseta rosa. A camiseta rosa achei que ficou show. Show, show. Fechou a camiseta rosa. É... Essa jaquetinha... Hum... Ficou melhor essa jaqueta. Ficou mais moderninha. Ficou mais estilo de vovó Lalete. Gostei. Gostei, gostei. Vamos ver outras aqui. Né? Mas às vezes a gente olha e acha bonito. E aí quando botando o personagem não fica bacana. Não fica legal. Não sei. É linda, mas não sei. Não combinou com ela, tá vendo? Não combinou. Achei linda, mas não combinou. Então... Vamos testar essa aqui também pra dar uma olhada. Muito formal. Muito formal. Vamos... Gostei, gostei, gostei. As outras não tão muito legal, não. Vamos ver agora de esporte, né? É uma esportiva. Olha, acho que esse conjunto aqui é o mais bonitinho. Que tem, viu, gente? É o mais bonitinho. Vou botar até branquinho, assim, ó. Com uns detalhezinhos rosa. Pra combinar com o cabelo dela, né? Vamos colocar o pijama. E aí tem várias opções de pijama. Mas como ela é vovó, eu quero colocar alguma coisa, né? Confortável nela. Porque eu, por exemplo, quando for vovó, vou querer uma coisa bem confortável. Gostei desse pijama preto com florzinha rosa. Tudo a ver com vovó Lalete. E agora pra festa. Pra festa é uma coisa mais descontraída, né? Uma coisa mais, assim, despojada. Mais à vontade. Tem uns vestidos aqui bem bacanas de festa. Mas nada aqui que eu ache cara de vovó Lalete. Acho que tá tudo muito... Muito sem graça. Vamos logo pra piscina, né? Vamos dar uma olhada de biquíni assim pra dar uma animada, né? Ó, gostei desse topzinho. Será que tem outras cores? Olha lá, vovó tá até cansada de tanto que tem a gente que tá aqui escolhendo roupa. Meu Deus, é muita roupa que ela tá provando de uma vez só. Vamos botar o biquininho. Gostei desse que lembra, assim, uma oncinha, uma zebrinha, uma vaquinha, né? Ficou legal. Ficou legal aí a combinação. Tem tudo a ver. Nossa. Estou me percombinando. Agora vamos pro verão. Verão o quê? Tem que ser uma roupinha leve. Olha, guioncinha. Que gracinha. Será que vai combinar? Será que vai ficar bacana? Acho melhor a gente botar uma bermuda, né? Botar uma bermuda, assim, na vovó fica melhor. Fica mais à vontade. Aquela de oncinha não tá muito verão. Olha essa. Que legal essa saia rodada. Só que essa camiseta não tem nada a ver, né? Nada a ver essa camiseta. Olha esse lookinho. Ah, se tivesse rosê, ia ser mais bonito. Olha esse. Vamos ver esse preto. É, ficou legal. Mas a saia já não combinou. A oncinha, não sei, gente. Essa onzinha é magracinha, mas não tá combinando com nada. Com nada. Ai, não sei. Tô na dúvida. Ó, ficou legal. Ficou confortável. Ficou confortável. Mas acho que é calor, né? Tá muito grande ainda. Olha que saia louca. Que maneira que saia doida. Ai, adorei. Adorei, mas não achei que tem nada a ver com o verão. Vamos ver aqui o que a gente bota. Essa saia listrada? Não, gente. Não, que horrível. Nossa, horrível. Não gostei, não. Você gostou? Eu não gostei. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa saia, gente. Que saia horrorosa. Ó, vamos pro frio. Desisti, botei aquela roupa ali mesmo. Vamos pro frio. Hum, eu gostei dessa roupinha que ela tá. Mas eu queria alguma coisa mais assim, tá vendo? Uma coisa mais gostosa, mais de casa, mais aconjegante. Essa rosinha ficou bonito. Confesso, um lilaizinho meio vinho com rosa, não sei. Podia ter, né? A calça combinando. Travou aqui, peraí. Descongela. Ah, não tem calça de moletom. Como assim, gente? É frio. Frio pede moletomzinho. Mas não tem. Ok, vamos deixar essa mesmo. Vamos colocar a parte de baixo daí que eu esqueci, menino. Eu esqueci. Quase que a mulher quer ficar só de calcinha. Vamos botar uma bermuda, né, Luan? Hum... Só tem bermuda curta demais ou grande demais. Então vamos pra essa calça leg. Nossa, que calça bonita. Super combinou. Super combinou. Vamos botar sapato. Eu gostei dessa botinha. Eu só não gostei da cor, tá vendo? Mas acho que essa cor combina, né? Com essa roupa. Será que a Jaquita tem de outro tom? Ó. Ah, agora sim, ó. Fechou, fechou. Ficou perfeito. Perfeito. Vamos botar aqui que eu não gostei dessa calça, gente. Não gostei dessa calça. Vou botar esse assaio aqui pra fazer tipo um vestidinho, tá vendo? Ficar uma coisa bem bacana. Blusa, eu não sei. Nas outras blusas eu não tô gostando, ó. Blusa feia. Parece que a pessoa ficou com o peito caído, tá vendo? Não gostei, não. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Hum... Não sei. Não sei. Não sei. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se vocês não gostarem. Se tiver muito comentário dizendo que não gostou, a gente troca as roupas, tá? Dei sugestão. Ah, esse vestido ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho esse vestido. Ficou melhor esse vestido. Gostei. Gostei desse vestidinho. Mas ainda tô achando, tá vendo? Tá deixando o corpo feio. Ah, esse tá legal. Esse tá legal. Esse tá bem legal. Bem confortável. Tô quase vestindo vovó Lalette de noiva. Que o de noiva tá mais bonito. Olha esses vestidos de noiva. Olha só como tá bonito. Ó, tem até brilhinho, tá vendo? Tá chique. Ficou lindo. Olha, gente. Que vestidão. Quando a Lalette encontrar o par dela, a gente vai usar esse vestido de noiva maravilhoso. Hum, gente, é. Não temos muitas opções de roupa formal, né? Não temos muitas opções. Não sei. Olha esse champanhe que bonito também. É complicado, né? Complicado escolher. Mas vou deixar esse vestido de noiva e vou botar um cabelinho diferente no formal. Pra quando ela encontrar o parzinho dela, ela poder casar. Vamos colocar os brinquinhos. Primeiro cabelo. Vamos lá, vovó Lalette. Eu quero que ela tenha um coque maravilhoso, lindo, empoderado. Pra ela tá assim com o rosto bem, bem bonito quando ela casar. Olha! Perfeito. Gostei. Não sei. Ela não combina muito com franja, tá vendo? Não combina muito a vovó com franja. Hum... Mas vamos deixar. Vamos quebrar o padrão. Gente, não tem coroazinha. Não tem nada, né? Não tem nada. Vamos botar um brinco na vovó Lalette? Esse brinco eu achei bonito, mas não sei. Não combinou. Hum... Gostei desse modelo aqui. Ah, esse modelo ficou lindo. Ficou lindo. Agora um cordãozinho. Bem sigelo, né? Bem simples pra combinar. Isso. Acho que tá bonitinho. Vamos dar uma giradinha aqui pra ver. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei. Faltou alguns desenhos ali no topo da cabeça, mas é isso. Ok. Vamos trocar esse sapato pra ficar mais bonito, pra ficar mais harmonioso, né? Porque o roxo não tá combinando com essa roupinha. Botamos o branco, aí as pantufas. Vamos trocar e vamos botar uma pantufinha mais confortável. Tá vendo? Preta, sim. Isso. Na sapato de festa. Não sei, gente. Eu não gostei dessa roupa. Não gostei dessa roupa. Não gostei. Não gostei. Não sei. Não me agradou. Não me agradou. Mas vamos ver, né? Hum... Gostei. Acho que combinou, hein? Agora vamos trocar esse tênis aqui. E vamos botar o quê? Esse sapato aqui. Ou esse. Acho que a gente vai usar esse aqui. Mas, pô, não tem uma tonalidade de rosinha? Uma rosinha assim, clarinho, sabe? Vamos com esse aqui. Gente, tá difícil escolher um sapatinho pra combinar com essa roupa. Que isso? Luzes. Vamos lá, gente. Encontrar o sapato. Não. Não gostei, não. Não. Ficou feio. Aqui é bonito, tá vendo? Aí quando a gente bota ali, é nada a ver. Com meia fica meio difícil também, né? Com meia, né? Já tô até arruindo a unha de nervoso, porque eu não aguento mais escolher roupa. É, vamos deixar assim, então. Esse sapatinho socialzinho. Aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok. Vamos trocar isso aqui pra combinar. E vamos botar uma sandália. Vamos trocar também essa roupa que eu não gostei. Está calor. Vamos botar uma coisa fresquinha. Uma coisa mais verão, né? Esse rosinha. Ou esse branquinho? Branquinho. Branquinho que tá calor. E... Vamos botar um short. Vamos botar essa bermudinha aqui. Quem sabe esse aqui? Não, gente. Nada a ver. Nada a ver com vovó Alete. Mas, assim, tem cara de confortável, né? Gente, que complicado escolher short. Esses shorts tão muito feios. Vou botar uma bermuda, então, né? Pronto. Toda de branquinho. Sapatinho branquinho também. A blusa, vamos ver se tem mais alguma opção. Hum... Gente, é muita roupa, mas tem muita roupa feia. Pelo menos aqui pra Alete. Não tá combinando com ela, não. Essa roupa tá muito estranha. Não está valorizando nossa vovó. Gostei dessa blusinha. Ficou confortável. Mas não tem na mesma tonalidade. Que legal. Que legal. Ó, essa é legal, ó. Ó. Essa é legalzinha. Não sei, queria uma coisa mais larga. Sabe? Bem verãozinho. Bom, é isso. Eu acho que não temos muita opção mesmo. É essa daí. Acho que vamos ficar com essa. Ou essa. Na dúvida. E agora? O que é que eu faço? Meu Deus. Meu Deus. Ali fica bonitinho na boneca. Quando bota na... Clica pra experimentar, fica feio. Não tô gostando disso. Não tô gostando, não. Já tô ficando nervosa, já. Acho que eu vou deixar ela assim, ó. Acho que eu vou deixar ela assim. É. Ok. Só o sapato aqui. Que eu sou detalhista. Eu quero tudo combinandinho, né? Tudo combinado. Tudo bonitinho. Vou botar uma bota. E vou botar essa bota aqui, ó. Ficou muito composto. Ficou muito bacana. Ok. A vovó tá aí bonitinha. É isso. Gostei. Gostei desse look de vovó. Gostei desse look de vovó. A vovó Lalete tá estilosa, ó. Foto de vovó Lalete. Gostei. Gostei. E vamos salvar agora a nossa bonequinha. E agora, gente, quando a gente salva, né, já vai lá pra gente escolher a cidade. Isso é normal no The Sims. E a vovó Lalete tem que morar de um desses mundos aqui. Nós teremos três mundos pra poder construir a casinha. Tô na dúvida em qual eu escolho. Acho que vou escolher esse aí. Vou escolher esse aí. Esse aí, meio cidade, meio campo. Não sei muito bem como é que é isso. E agora vamos escolher um lote. Eu quero um lote grandão. Quero fazer uma casa bem grandona pra vovó Lalete. Aquela mansão dos sonhos, né. Porque vovó Lalete, ela ficou milionária, né. Milionária ou brilionária, ainda não sei. Ela tem que ligar até pro banco pra liberar o dinheiro dela, né. Mas a gente comprou esse lote aí. Esse lote bacana, né. E aí depois o banco vai mandar o dinheiro cair na conta dela. Pra gente poder montar, né, meu amor. Porque a vovó não vai ficar andando com esse dinheiro todo por aí, né. Segurança, ninguém quer ser assaltado. Então, ó. Vamos carregar aqui. Que nós estamos indo para o nosso lote. Estamos indo para o nosso lote maravilhoso. Compramos a nossa casa. Quer dizer, nosso terreno, né. Que agora a gente tem que construir essa casa maravilhosa. Olha aí. Olha, foi barato. Foi barato esse lote aqui, ó. Ainda sobrou 11 mil de 20 mil que ela disponibilizou. Agora ela vai ligar pro banco, meu amor. Pra poder o quê? Pra poder liberar o resto do dinheiro pra mandar construir a casa, né. Mas isso, isso aí não vai ser fácil, não. Que é a mansão dos sonhos que a vovó Galete quer ter. Aquela mansão maravilhosa pra uma família bem grande. Com piscina. Com tudo que ela tem direito. Porque ela trabalhou uma vida inteira pra construir. E olha que vista, gente. Que lugar maravilhoso. Adorei. Família pronta. E agora a gente precisa fazer o quê? Construir uma casa pra essa família. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Então se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Pra você não perder o nosso próximo vídeo de The Sims. Enquanto isso, ó. Vai assistindo um vídeo aqui, ó. De dicas do canal. Tchau.